Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu vou falar com vocês sobre o cartão Confidence Câmbio Travel Money, tá certo? Então nós vamos falar desse cartãozinho Mastercard Internacional que você vai utilizar como moeda estrangeira e eu vou explicar como que você utiliza no aplicativo do celular e como que você utiliza no site e os benefícios que tem esse cartão sendo um cartão pré-pago câmbio, tá ok? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no Facebook, Instagram, WhatsApp e no Telegram 011-94975-0711 Vamos lá então mostrar para vocês, né, a verdade, como funciona no aplicativo do celular Então, como eu falei, estou mostrando a imagem para vocês aí Vocês estão vendo, é adquirir moeda em espécie, adquirir recarga de cartão pré-pago e enviar dinheiro para o exterior Embaixo aí, adquirir moeda, está mostrando um real, um dólar, desculpa, um dólar e o valor da moeda do dia Adquirir recarga do cartão pré-pago A mesma coisa, um dólar e o valor da moeda no cartão pré-pago E enviar dinheiro para o exterior, um dólar e o valor que está a moeda do dia Em seguida, você clica lá no botão de menu e vai aparecer home, o seu nome, meus pedidos, meus cartões, loja, sugestão, avaliação do app, ajuda, logo Então, nós vamos clicar em meus cartões, meus pedidos, perdão, meus pedidos E aí aparece o cartão que eu solicitei e quantos dólares eu coloquei no cartão Está vendo? 50 dólares Pedido concluído, né? Aí está lá, novo cartão pré-taxas 3,40 Depois está IOF 6,38 6,38 10,86 reais Taxa administrativa 14,99 reais Está certo? E o total de 196 reais Que está no cartão Mais o VET, né? Que é 3,92 E está lá, contrato de câmbio Clique em visualizar para aparecer o contrato do câmbio Em seguida, eu vou clicar em cartão E aí vai aparecer a moeda que eu tenho Que é o dólar, tá? Que eu comprei E aí está lá o saldo 38,72 Por que está 38,72 aí? Em seguida, eu vou clicar para vocês verem no extrato ainda Aí está lá, status ativo Dólar 38,72 E em seguida, eu clico em cartão pré-pago Aparecem todas as moedas que eu posso colocar em um único cartão Então, como esse cartão é um cartão multimoeda Eu posso colocar, então, dólar, euro Dólar canadense, dólar australiano Dólar, libra Então, tem todos os tipos aí mostrando para vocês Em seguida, eu vou clicar em extrato E aí vai mostrar lá Que eu tenho Eu fiz no dia 15 Uma recarga de 50 dólares, né? E depois tem o PURSE Que é uma conversão da moeda Porque eu usei, né? Eu usei Eu fiz uma compra De Alguns dólares do cartão Agora, ontem de ontem, se não me engano Foi pelo site, né? Com o cartão E aí descontou esse 0,59 Do cartão Por ter feito compra Nesse cartão, pessoal No site Então, vocês viram Que pelo celular Vocês vão conseguir fazer isso daí Tá certo? Agora, vamos para o site Verificar o site O que eu vou enxergar lá Tá certo? Então, eu vou clicar no site Da Cash Passaport Tá? Do cashpassaport.com E aí Eu tenho aí Essa multimoeda Que é o cartão Tá certo? Aí tá lá Que recarga até 6 moedas De um cartão Em um único cartão Logicamente Você tem Fácil acesso ao seu dinheiro Gerencia o seu cartão Através do aplicativo E aí Vamos ver agora Os limites, né? Os limites E as tarifas Então Olhando aí Na tarifa 1 Nós temos aí A tarifa É inicial Tarifa de recarga Gratuita Tarifa para saque Em caixas Cada moeda Tem a sua 2,50 dólares 1,90 dólares E assim vai entrando Por moeda Euro, né? 1,90 ponto euro 2,50 dólares Tarifa para saque No balcão E nas agências De câmbio Se for dólar 10 dólares Se for euro 7,50 E assim vai nas demais, tá? Tarifa para cartão adicional 5 dólares Ou equivalente A moeda que está O cartão, né? Tarifa para substituição Do cartão é gratuita Tarifa para transferência Entre moedas Do cartão 5% E tarifa De mensalidade Mensal de inatividade Mensal não De inatividade 2,50 dólares Ou equivalente A moeda Que está no cartão Limites Saldo total máximo Do cartão total 60 mil dólares Tá certo? Valor mínimo Para recarga 100 dólares Limite para saque diário É de 250 dólares Ou equivalente A moeda Tá certo? Limite para gastos Em estabelecimentos comerciais 10 mil dólares Limite máximo De retirada Em caixas 24 horas Mil dólares E carga máxima Nos últimos 12 meses 60 mil dólares Número máximo De cartões adicionais 1 por titular Tá? E o número de Intentativas de senha De 3 a cada 24 horas Você pode errar Sua senha aí Tá certo? Então essas são as tarifas Do cartão Da Confidência e Câmbio Então pessoal Vou mostrar para vocês agora Aqui Os benefícios Do cartão Através do Cash Passaporte Tá certo? Confidência Ok? Quando você entrar no site Vai pedir os 6 primeiros números Do cartão A partir daí Ele abre As ofertas do cartão Veja aí Então estão mostrando aí Esse site Mostrando as lojas Nos Estados Unidos Né? Onde você tem Esses benefícios aí Que são vários, né? Ganhe 25 dólares De volta Nas compras De 200 Ganhe 50 dólares Em volta De volta Em compra De 250 Cash Back Reroads Que é Você gasta aí Com seu cartão Prepago E tem retorno Em cashback De volta Do cartão E aí está explicando Aqui no site Como estou mostrando para vocês A mecânica Eu não vou ler para vocês O que é muito grande As informações Mas está aqui Também no link do vídeo Eu vou deixar para vocês Essa informação Também Tá certo? Quero mandar um abraço Então esse foi o vídeo de hoje Quero mandar um abraço Para os nossos amigos Hoje estou com a plaquetinha Na mão aqui E agora vou sempre mandar um abraço Segurando a nossa plaquetinha Na mão do cartão Mais alta renda Quero mandar um abraço Para o Jonathan Jonathan Nascimento Bom Jesus No Maranhão Jonathan meu amigo Estou mandando esse abraço Para você Tá bom? Para o nosso amigo Mumu do canal Mumu aí Estou mandando um abraço Para ele também Nosso companheiro Para o Eder Vieira De Ribeirão Preto Eder um abraço Meu amigo Para o Alex Costa De Oliveira De Araçatuba Um abraço Alex Costa De Oliveira Araçatuba Interior de São Paulo Para o Sidney De Poções Na Bahia Sidney meu amigo Um abraço Para a Tereza Cristina Também Alves Marinho Da Bahia Um abraço Tereza Cristina E os demais abraços No próximo vídeo Tá certo? Acompanhe a gente aí Nas redes sociais E compartilhe nosso vídeo Pessoal espero que tenha gostado Desse vídeo Até o próximo Fique com Deus